Música Essa visita ao Zoo das Aves proporcionou aos nossos atendidos que eles possam vivenciar os conhecimentos que vêm se construir nos atendimentos dentro do Centro de Inclusão no setor de Pedagogia. Conceitos, por exemplo, como valores, números, quantidades, conhecimentos dos seres vivos, socialização, entre outros. É um ambiente muito rico e que proporciona para os nossos atendidos justamente essa relação da teoria que a gente construiu nos nossos atendimentos com a prática, que são o dia a dia deles. Música Nós tivemos uma atividade hoje pensando nessa inclusão, nesse espaço da natureza, então essa questão de colocar as crianças em contato com a natureza. E também estão presentes os familiares, acho que é muito importante, né? Essa interação com a família, essa interação com as pessoas no espaço onde a gente está, né? Em um momento onde a gente tira a terapia ali de dentro do espaço da ADFIP e vem para cá, num espaço aberto, onde a gente pode interagir de outras formas, onde a gente pode pensar nessa inclusão na prática, né? Para além da inclusão que a gente pensa no ambiente escolar, no ambiente do trabalho, hoje a gente traz para o ambiente do lazer, que junto com o ambiente cultural são essenciais para as pessoas, né? Com deficiência e para a gente pensar na inclusão acontecendo na prática. Música Nós da ADFIP acreditamos que o potencial do ser humano para ser trabalhado, ele vai além do que é individual. Acreditamos no trabalho coletivo e por isso na metodologia centrada na família. Então, levar os nossos pacientes e seus familiares para além dos muros da instituição prova todo o trabalho que a gente efetiva no nosso dia a dia e naquilo que nós acreditamos. Hoje está sendo um momento muito especial para todos nós, porque por meio dessa socialização e desse momento de ação terapêutica podemos entender um pouco mais e levar até eles essa solidificação da nossa metodologia. O Miguel, ele é muito tímido, mas ele gostou bastante do passeio. Ele conseguiu interagir bastante, conseguiu ver bem as aves. É bem legal essa atividade, porque ele consegue, ainda mais agora que está de férias, né? Ele consegue sair e divertir um pouco. É um passeio muito gratificante, a gente vê, vejo meu filho, vejo as crianças interagindo, em contato com a natureza, alegria, né? Alegria desse contato. É tudo novo, né? Tudo diferente. E é muito, muito bacana. A gente fica muito feliz com esse passeio, ficou muito feliz com esse passeio. O que a gente vê, assim, é a curiosidade, né? O olhar diferente da criança para a natureza é muito, muito gratificante. O olhar diferente da criança para a natureza é muito feliz com esse passeio. O olhar diferente da criança para a natureza é muito feliz com esse passeio. O olhar diferente da criança para a natureza é muito feliz com esse passeio. O olhar diferente da criança para a natureza é muito feliz com esse passeio. O olhar diferente da criança para a natureza é muito feliz com esse passeio. O olhar diferente da criança para a natureza é muito feliz com esse passeio. O olhar diferente da criança para a natureza é muito feliz com esse passeio. A CIDADE NO BRASIL